Bom dia gente, boa tarde, boa noite, seja onde quer que você esteja, em conformidade com o seu horário, receba aí essa saudação, tá certo? Eu vou fazer uma demonstração aqui pra você, de que vale a pena você que tem canal do YouTube, certo? De você, de fato, criar uma comunidade no G+, ou seja, se inscrever no G+, e participar de várias comunidades. Você vai se inscrever no G+, criar um perfil geral, você vai criar uma comunidade, você vai participar de várias comunidades, solicitar participação, né? Tem comunidades que, de fato, eles pedem, o moderador autoriza, né? Precisa autorizar, analisa e autoriza. E tem outros que você já entra direto. Bom, então aproveitem essas oportunidades para que você possa, sim, crescer em visualizações nos seus vídeos. Certo? Você vai copiar os seus vídeos e cola ali nessas comunidades, depois de você estar nelas. Então o pessoal vai visualizar. Olha, são de um a milhões de pessoas que participam dessas comunidades. Você vai ver que valerá a pena, tá certo? Vou fazer aqui a demonstração pra você. Logo como de início, quando você criar a sua conta do G+, Eu, nesse canal meu, tenho vídeos aí ensinando algumas peculiaridades de como você utilizar o G+, no perfil geral e mesmo, eu digo, na comunidade. Mas eu vou mostrar aqui de uma forma mais, é, tudo aqui acoprado só nesse tema aqui, que eu quero pra você ver, Veja que vale a pena você divulgar nos canais do G+, nas comunidades, para que você possa ter visualizações. Antes de você mesmo, eu digo pra você que já criou a conta do G+, agora, né? Você acabou de criar a conta, por exemplo, do G+, aí você pega, vai lá no YouTube, aqui, ó. Aí você entra no seu canal, no YouTube, aí você vem e seleciona um vídeo, né? Você seleciona o vídeo, tô tentando fazer aqui, selecionar um vídeo, aí você, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo, Aprenda a enviar vídeos no G+, é comandado, pronto, então está aqui. Eu venho, acesso o meu vídeo, vou aqui, tento compartilhar, e depois eu venho para copiar link, Pronto, eu saí, certo? Eu entrei ali só pra copiar o link, né? Eu fui compartilhar e depois vi o tema copiar link, e agora eu vou entrar no G+, Que aqui é o local onde você vai fazer, postar os seus vídeos e ter muitas visualizações. Aqui está o perfil geral do G+, vamos olhar aqui embaixo, esses menus, tem início, que é essa tela aqui, tela de início. Se você, você viu que eu já cliquei, já copiei o link de um vídeo meu lá, né? Pronto, já está copiado esse link. Então, pra colar aqui nessa tela, aqui inicial, no seu perfil geral do G+, Você vem aqui, ó, tem essa bolinha vermelha com lápis, você clica aqui, E vem aqui embaixo, ó, no, tem câmera, aqui pra localizar a galeria, e aqui é no anexo, no ícone de anexo aqui, do meio. Clica aqui, aí vai mostrar que foi selecionada. Você dá um ok, certo? Aí vem carregar diretamente pra sua tela aqui, do público, público. É, a tela, é, que vem aqui, é postar. Bom, está postado. Sua mensagem foi compartilhada. Então, eu já compartilhei no meu perfil geral. Vem aqui, coleções. Por enquanto, eu não vou frisar essa parte aqui. Eu quero focar só no início, na comunidade e nas notificações. Então, vamos aqui agora ver as notificações antes mesmo de entrar nas comunidades. Notificações. Nas notificações, você que está nessas comunidades, aí você vai ver que o que eles fizerem, ou seja, os comentários, o mais um que ele der, que tem aquela questão de clicar ali e dar um mais um, certo? Tudo o comentário, as pessoas que acessaram, você vai ver por aqui, acompanhar por aqui. Porque aqui, nessa notificação, está o nome da comunidade, certo? E vai dar a explicação daquelas que compartilharam. Por exemplo, aqui, nessa comunidade aqui, acho que é meio árabe aqui, não é coisa assim. Está falando aqui, marcaram com mais um. Crianças ganham incentivo para... Aqui é um vídeo meu. Então, significa que esse pessoal aqui, marcou com mais um, nesse vídeo meu aqui, certo? Aí, aqui são outras postagens de outras comunidades também, que vem tudo mostrando aqui nas notificações. Aqui mesmo, essa pessoa aqui, a Loura do Calo, marcou com mais um em Aprenda a Enviar. Se não for, o vídeo meu também é aqui. Esse outro aqui, do Joey Serrano, aqui, que colocou com mais um no Evangelista Marcelo. E assim vem as coisas que foram pertinentes ao nosso e também aos demais grupos, às demais comunidades dos demais, está certo? Só para você ver esse lado aqui das notificações. Agora, vamos para a comunidade. Quando a gente clica em comunidade, aqui você vai ver que, comunidade aqui embaixo, em cima tem uns temas que é chamado recomendações aqui. Aqui tem membros e aqui tem sua. Na comunidade aqui, aqui já está acionado membro. Aqui significa que todas essas comunidades que estão aqui, eu sou membro delas. Eu já convidei, já estou participando delas e posso postar o vídeo que eu quiser nela. Então, eu sou membro dessas comunidades aqui todinha. Estou membro delas, certo? Bom, então, como postar um vídeo na comunidade? Então, é o seguinte, o princípio é, se você clica na comunidade, eu vou escolher aqui uma, qualquer outra aqui, por exemplo, é... Nature, né? É sobre a natureza, né? Então, vem aqui, eu clico aqui. Aí, lembrando que no perfil geral, esse seletor aqui, esse... Como é que eu digo assim? Essa bolinha aqui, ela estava vermelha, né? No perfil geral. Já no perfil das comunidades, ela é verde. Verde com o lapisinho. Aí você clica aqui, já está com o ícone, ou seja, já está com o link copiado, né? De YouTube, como você viu que eu fiz no início. Então, você clica aqui, ó, clica aqui, e vem aqui para o seletor, ó, o ícone de anexo. Clica aqui, aí mostrou que esse link já foi copiado. Eu vou só passar ele para aqui, que exatamente a comunidade fica aqui o nome, Nature, né? Coisa assim, da sua natureza, né? Então, veja só. Eu copiei para aqui, carregou. Então, meu próximo passo será postar. Postar esse vídeo nessa comunidade aqui, a Nature. Então, postar. Você viu que foi diretamente, minha postagem foi compartilhada diretamente aqui. Mas tem comunidades que a gente... Eu vou voltar aqui para outra comunidade. Não sei se vai ser essa agora que vai exigir. Mas tem comunidades que quando a gente posta um vídeo nela, alguma coisa... Pronto, a comunidade do SBT aqui, pronto. Quando a gente posta nela, às vezes ela dá uma sugestão de categorias que for parecida com o nosso tema, né? Eu cliquei ali para abrir o anexo. Cliquei no anexo. Copio aqui, ó. Eu dou um ok. E vai carregando aqui, ó. Para a comunidade do SBT. Então, eu vou postar. Essa também foi direto. Eu vou ver se eu chego em outra que peça categorias, né? Já postei em duas. Não é bom que você também vá aprendendo, né? Eu vou ver se eu acho uma aqui que ela, de fato... Pronto, essa aqui. Vou ver se essa é uma das tais que pede... Que mostra categorias para a gente ver o tema que for pertinente ao tema do nosso vídeo. Para não ficar tão distante, às vezes, né? Bom, essa aqui, viajando pelas palavras. Vou ver se, de fato, essa aqui vai dar essa opção. Clico aqui para chegar a parte desse aqui, que é o arquivo, né? Do anexo. Selecionado. Carregou já para essa comunidade que é viajando pelas palavras e tal. Bom, eu vou ver, viu? Vamos ver se ela vai dar... Pronto. Essa aqui já pediu categorias. Tem delas que tem poucas, tem delas que tem uma infinidade de muitas, né? Aí você, pronto. Escolher uma categoria daquele vídeo, né? Aqui tem compartilhe seus posts, divulgue sua page, sua página, divulgue seu blog, discussão, músicas e vídeos. Bom, eu vou colocar aqui, apenas como isso aqui, divulgue seus postes, que é minhas postagens, né? Vou clicar nisso aqui, certo? Aí está até enviando. Então, tem comunidades que, diretamente, quando você envia o arquivo, já vai direto para a comunidade. Mas tem outros que, às vezes, mostram categorias para a gente ser mais, né? Separar mais as coisas, ficar mais organizado. É até bom essa ideia aí. Pois bem, então você está vendo como é um procedimento que a gente faz para obter, né? Assim, forma de se obter visualizações. Porque tem comunidades, como eu vou mostrar aqui agora a você, tem comunidades que tem milhões de pessoas, né? Eu vou mostrar a você o exemplo prático aqui agora. Essa comunidade aqui, veja só. Comunidade do WhatsApp. 6.791.282 membros nessa comunidade tem. Você imagina você postando vídeos frequentemente numa comunidade dessa? Digamos que nas primeiras vezes, sei lá, algum outro vai olhar, não vai nem, quem sabe, né? Não vai apreciar. Mas depois, com a sua constância postando, aí você verá que alguém vai, aos poucos, vai dar mais um, vai comentando, vai visualizando. Então, isso aí tudo vai aumentar visualizações no seu canal. E, de uma forma exponencialmente, não tem como nem prever. Como será? Porque se na comunidade tem 6 milhões e tantas pessoas, então, ninguém sabe se vai ser 1%, 10% das pessoas, ou quem sabe lá tudo. Isso aí, a gente faz a postagem e veja, vê o que vai acontecer, né? Essa aqui tem 6 milhões e tantas, essa aqui tem 1 milhão e tantas pessoas, né? Também aqui, 397 mil e tantas, né? Então, tem vários valores, né? Várias comunidades com valores diversos de participação, né? De membros, quer dizer, né? Membro da comunidade. Então, pessoal, fica aqui o meu registro, para que você possa aproveitar. E não esqueça, sabe, de compartilhar, certo? De se inscrever lá embaixo do meu canal. Assim, você estará ajudando o meu canal a ser mais expansivo, a ter mais volume, ter mais peso. Então, participe aí do meu canal, certo? E espero que você goste, né? E que você compartilhe, que você curta, que você faça comentários. Mas não deixe de se inscrever no meu canal e dar um like, certo? E se você estará também ajudando o meu canal, o canal do seu amigo, Eliezer, Evangelista, certo? Então, é isso, pessoal. Um abraço e não deixe de se inscrever no canal, tá bom? E até o próximo vídeo.